Oi galera de Porto Alegre, como é que vocês estão? Sou eu, Rafael Cortez. Tem muito tempo que eu não me apresento na cidade com alguma comédia stand-up, mas não seja por isso. Eu estou de volta e dessa vez com o meu novo show de humor O Problema Não É Você, sou eu. Dicas de um amante frustrado para ter sorte e um amor. É o meu solo de stand-up que vocês ainda não assistiram porque ainda não apareceu aí em Porto Alegre. A minha apresentação é dia 13 de dezembro, quarta-feira, 21 horas, na Sojipa. Informações para você adquirir o seu ingresso, você vai pegar no link abaixo aqui. Mas eu já adianto que tem ingresso promocional para estudante e vai ser uma noite muito legal. Você vai morrer de rir, vai ser muito divertido. Eu falo sobre relacionamento e ajudo quem está encalhado, ajudo quem está na seca, ajudo quem tomou chifre. Eu ajudo todo mundo e se você tem alguma coisa dramática para me contar sobre a sua vida afetiva, já comenta aqui nos comentários desse vídeo. Já comenta nos comentários, é muito legal isso. Mas enfim, eu estou aí chegando, beleza? Vejo vocês, 13 de dezembro, quarta-feira, 21 horas, na Sojipa. Até mais!